Tudo é triste É tudo para mim Nathalie, Nathalie Não estás mais aqui Nathalie, sem amor O que farei? Nathalie, Nathalie Já tentei te esquecer Foi tudo em bala Não sei viver sem ti Pode ser que existe alguém Ocupando o meu lugar Mesmo assim esperarei Pois eu bem sei Que irás voltar Nathalie, Nathalie Não estás mais aqui Nathalie Nathalie Sem amor O que farei? Nathalie, Nathalie Já tentei te esquecer Foi tudo em vão Não sei viver sem ti Nathalie, Nathalie Não estás mais aqui Não estás mais aqui Nathalie Nathalie Sem amor O que farei? Nathalie, Nathalie Já tentei Já tentei te esquecer Foi tudo em vão Não sei viver sem ti Lai...? Lai, 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 lalá Lai, lalá Lai, lalá Lai, lalá Obrigado! Tchau.